Vai começar! Contem comigo! Um, dois, três, com vocês! Neto LG! Neto LG! Sejam bem-vindos ao nosso show, Patis! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Pedir pra parar Meninas, vem pra cá pra frente Meninas, vem o carro, vem o carro Cadê os homens? Cadê o grito dos homens? Vai começar na putaria Libera as meninas aí Libera as meninas Pega esse meado Se apresente, meu filho Se apresente, como é seu nome? Paulo Paulo Paula no anel 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 Desença Manuel Paula no anel Paula no anel Pedir pra parar Como é seu nome, rapaz? Paulo Paulo no anel Paulo no anel Paula no anel Esqueça Manuel Pega esse meado Pega esse meado! Como é? Iteli e Zaga E Teli e Zaga E Teli e Zaga Eu disse Teli e Zaga Ele e Zaga Ele e Zaga Ele e Zaga Ele e Zaga Pedir pra parar Levantamento de cu lateral Pega esse meado! Tem batida de dois Whisky de três Periguete de quatro Levantamento de cu lateral Levantamento de cu lateral Vai! Pedir pra parar Onde é seu nome, viado? Paulo Paula no anel Paula no anel Paula no anel Esqueça Manuel É porque eu não escutei, não conhece o nome mesmo Pega esse viado Paulo Paulo no anel Paulo no anel Paulo no anel Esqueça o anel Eu disse, esqueça o anel Paulo no anel Paulo no anel Esqueça o anel Paulo no anel Cadê o gritinho da minha cadeira? Obrigado, Paulo Obrigado, meninas Tamo junto, missionado Vai! Eu disse que tá mandando Cara, o sangue tá mandando Olha, pode vir sem dinheiro Mas traz uma pra outra Pode vir sem dinheiro Vai! Pronto com maluca Pronto com maluca, maluca Que hoje vai ter frevo, hoje vai rolar surupa Pronto com maluca, maluca Pronto com maluca, maluca Que hoje vai... Pronto com maluca, maluca Pronto com maluca, maluca Depois da cabeça Vai! Faz a bateria da telzinha Pronto com maluca, maluca Pronto com 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 maluca Sucesso! É VAC X É! VAMOS! VAMOS! Assim ó LX que tá mandando Manda! Jamba! E caro sangue tá mandando Manda! Jamba! Pode vir sem dinheiro Mas traz uma malandra Pode vir sem dinheiro Mas traz uma maluca Vai! Pronto com maluca, maluca Hoje vai ter frevo, hoje vai rolar surupa Pronto com maluca, maluca Hoje vai ter frevo, hoje vai... Hoje vai ter frevo, 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 hoje vai ter frevo Saco Sucesso novo Que sanfone é essa descarada, hein, Mago? Foi! Música Essas malandras as touxadudas Uofá pavenda pega noquilha E andon bens cacam Caca, caja a lambra, paixão e a vida E solta, e solta, e solta, e solta E solta, e solta, e solta, e solta Fica no guia, então nem chega Chega, 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 chega Vai, senhor, vai, senhor Vai, senhor Vai, senhor Vai, senhor Faz a batedeira, faz a batedeira Vai, senhor Vai, senhor Vai, senhor Faz a batedeira, 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 faz a batedeira e foda Legado, X's Ê Alô, meu parceiro Fabinho e o Marcos, botes planos, estamos juntos É nóis, essas malandras Só quebram, só quebram, só quebram Vem pra favela, e os efeitos E também senta Que, 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 que Essas malandras, acham minha vida Só quebram, só quebram, só quebram Vem pra pravela, fica louquinha Vai, beijão, vai! Vai, beijão, vai! Movimento, batedeira, movimento, batedeira Vai, beijão, vai! Vai, beijão, vai! Vai, beijão, vai! Datoua de jus! O rei dos panellões Que vai sucesso? Sucesso! Datoua de jus! A mulherada gosta quando o homem faz assim A mulherada gosta quando o homem faz assim Bota, 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 bota gostoso Bota, 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 bota gostoso Eu vou te seduzir Vou te seduzir Vou tirar minha camisa Porquinho tira camisa ou não tira Vou te seduzir, vou te seduzir Vou tirar do lado da mão A mulherada gosta quando o homem faz a cheia A mulherada... Bota, 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 bota a coxa Bota, bota, bota a coxa Bota, 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 bota a coxa Bota, 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 bota a coxa Sucesso! Chegou seu batalhão, filha, conjunto da mão Eu vou te seduzir, vou trazer meu bem Vou tirar minha camisa Que sucesso, vai! Vou te seduzir, vou trazer meu bem Vou tirar minha camisa A mulherada gosta quando o homem faz a cheia Vai! Bota, 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 bota a coxa Bota, 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 bota a coxa Viste bota, 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 bota a coxa Sucesso! Vai! Bota, 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 bota a coxa Viste bota, 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 bota a coxa Lembrei daquela gesta fruta Dibicando pipa Volei de bicicleta, quem sabe é o mobilante Carril de vôlei não atizava as pires É que se foda o personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não pega É que os vizinhos já não passam nesse caralho Me deixa longe, não vou perder meu tempo Põe dinheca na minha mesa Essas donas são joão, é tipo a minha mente Me deixa muito louco, se eu fizer em qualquer lugar Eu sou quase mente Os olhos observam, mas o coração que sente Quem gosta de negra no x, me dá um grito aí Negra no x Gusta aí Dibicando pipa Cativinando a marchinha, minha vó E daí eu vou ver de bicicleta, quem sabe é o mobilante Carril de vôlei não atizava Que se foda o personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu topel Os vizinhos já não passam nesse caralho Não baixa não, não baixa não, vai Me deixa longe Eu vou perder meu tempo, vai direta na minha mesa Faz o L, faz o X É que essa dor do sexual, é tipo a minha mente Me deixa muito louco, se eu fizer em qualquer lugar Eu sou paziente Os olhos observam, mas o coração que sente Sucesso, Patrícia Movimento Hip Hop, tamo junto, pia Cadê o gritinho da minha galera? Alô, dono do bar Que hoje eu vou me embriagar E desce mais Canta aí Vou trazer cachaça aqui pra mesa Quem quer comer água comigo aí hoje? Eu sou o baiano mais mineiro do Brasil Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens E você não responde Você quer machucar, machucar Mas vergonha se facilita Desse jeito vou A galera de partes vai cantar com a voz do coração Glória! Glória! Alô, dono do bar Que dor que eu quero se embriagar Depende de giz Eu trouxe mais um ar, cerveja E hoje não tem saideira Eu trouxe a chachaça Chame a galera, vai cantar aí Chame a galera Alô, dono do bar Eu quero ouvir Que dor que eu quero ouvir Eu trouxe mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Que coisa linda, Minas Gerais Vá, vá, vá É com a LX Você quer machucar, machucar Mas depois faz lidar Desse jeito você vai acabar Só que tá falando em chapa aí Vai! Alô, dono do bar Eu trouxe mais uma cerveja E hoje não tem saideira Eu trouxe a chachaça aqui pra ver Alô, dono do bar E a galera do Cruzeiro E a torcida do Atlético também Que hoje não tem saideira Só que tá comendo água Joga a mão pra time Joga essa mãozinha lá Joga essa mãozinha lá Ó a senhora Ó a senhora O mundo girou E você Tá linda demais O mundo girou O mundo girou O mundo girou O mundo girou Só fã das obras que o mundo dá Não há O mais que o tempo passa E o mundo girar Na fé do X A consaltante vai continuar Desapera Inventar pra outro Suas mentiras E acaba o teu sorriso Que tanto apanhar Coração aprendeu E as abaixar De quem não queria Volver Mas já que pergunto O mundo girou Com mil pés Esmaga Vai pra ti O mundo girou Vê, tá girou E você voltou O mundo girou O mundo girou Quando eu grito Da minha galera É amor Mas arrancou O meu sorriso Sucesso com Neto LX Não Mas libertou É o paraíso Canta aí Vem cá Fazer amor E se isso tudo Vai durar Eu não sei Obrigado Minas Gerais Pelo carinho Acho que estou amando Pela primeira vez Vem amanhã Tomado Mas não sei o que isso Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Amigos de balada Tudo isso Eu tenho receio Pra sair de casa Sem você Eu senti algo muito lindo Obrigado pelo carinho Meus amores Faz o L Faz o L Sucesso vai Se a rua Não sei Me daria com o meu sorriso Vem cá Eu não sei Você é bom Meu pai Vem cá Vou te Fazer amor Fazer amor E se isso tudo Vai durar Eu jogo a mão pra cima Faz o L 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 Quem já ouviu aí O Boteco do LX Vem pro Boteco do LX E quando passar a cabeça Não vai ser Sou a consciência Que vai pesar Nos seus pesadelos Comigo Esse é só o primeiro E por mais você Tentar fugir Você vai me encontrar Sucesso! Tomou naquele banho Demorado O CD Que não sai do seu carro Vai ter um pedaço Em cima de mim Onde você passar Tô em todo lugar Da sua boca O choro que vale a sua mão Eu todos encontro Tô em todo lugar O caço que sobra da sua cama Eu repartijo Eu tomo silêncio O que dizia O que dizia Senta pra ler o Deus No tom do seu mar É seu coração Sucesso! Sucesso! Na Clare Giz Tudo que me banho demora O CD que não sai Vai ter um pedacinho de mim Onde você passar Onde você passar Tô em todo lugar O caço que sobra da sua cama O choro que molha a sua roupa Eu tô nos encontros Que tá não errado Tô em todo lugar O caço que sobra da sua cama Eu tô no silêncio O que dizia Eu tô no silêncio O que dizia O que dizia O que dizia Seu coração Que tá mal Assumando Ela queimou o arroz Quebra corpo na via Com um vença no sofá Machuco o dedinho e a culpa é minha Ela é louca demais Poxa as minhas camisas Eu tô até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Só faço isso pra malando não querer Sucesso, conta aí Tá doido o quê? Eu tô até medo do que eu falo Eu tô até medo do que eu falo Eu tô até medo do que eu falo É pra favor, é pra favor Vem pro boteco do LX É pra LX E ela morreu Continuando Poxa as minhas camisas Eu tô até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias E é isso que eu falo E é isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malando não querer crever Que chama e canta aí Tá doido o quê? Eu tô até medo do que eu falo Fazer propaganda de você Isso não há medo de te perder amor E é pra favor Tá doido o quê? Eu tô até medo do que eu falo Fazer propaganda de você Isso não há medo de te perder amor É pra favor É pra favor Da TNG Vem pro boteco do LX Vem pro boteco do LX Vem pro boteco do LX É só encher me dentro do mundo Eu só caço os amorosos Na paixão de ti Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou com o cor Corre de medo de se machucar Coração salejado Vai se tentar pro outro tem que me escutar Que você vai me amar Eu vou forçar Quero essa saudade vai ser louca Ou se não for prazer assim Me esquece Se me quer mesmo pra você Promete Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade vai ser louca Ou se não for prazer assim Me esquece Se me quer mesmo pra você Promete Eu só caço os amorosos Na paixão de ti Tenho medo Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me Reconcorda Faz o L Um beijo Corre de medo Eu vou forçar Coração Calejado Vai se tentar pro outro tem que me escutar Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade vai ser louca De comigo Eu sou doeto Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Eu sou doendo Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade vai ser morta Se não for pra ser assim Se esquece Se me quer mesmo pra você Promete Na pele X É só enchendo e derramando Na pele X Meu orgulho caiu Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o botão de aresa O chifre no asfalto Tô tentando esquecer Mas meu coração De novo eu deixo Descebando A faca da saudade Vou deixando esse copo É solitário Desquiça a faca E quando você não for Eu tô jantando as traças Maldito sentimento Não vai se acabar Entendeu? Desce copa Abraçando as garrafas Soritão Desce risco a faca E quando você não for Eu tô jogando as traças Se quer dançar Se quer dançar comigo aqui em cima Eu tô jantando as traças A falta de você Bebida não Canta aí Eu tô tentando apagar fogo com gasolina Sucesso Show! Arrocha, 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 arrocha Eu tô jantando as traças Eu tô jantando as traças Se me faltar agora Quem fica esperando Mas até quando Vou mais ficar imaginando Não vale adiantar nada Vou ter que ficar sentado Esperando você chegar Que o chave canta, vai! Vou me falar E vai Vai lembrar Que a alegria E o meu sorriso Na sua mala Vou me falar Que vai se mudar Aqui Eu não tô bem Será que não Provei o meu sapato? Eu não tô bem Deixar os filhos Deixar os filhos Deixar os filhos Se eu não posso ter Eu fico embasidando Se me faltar agora Fico esperando Mas até quando Vou mais ficar imaginando Não vale adiantar nada Não vale adiantar nada Vou mais ficar sentado Esperando você chegar Partiu sucesso Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Daqui E vai levar Que a alegria E o meu sorriso Da tua mala Vou mais ficar sentado E vai se mudar Daqui Eu não terei Arrancha 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 Vai! Na tua lixo Eu vivo e batizo Arrancha Arrancha Peca Cati Lapa Eu tenho uma festa muito louca Pega da milquina Na casa Vão no top E roubar o uísque A festa tava bombando Até o uísque acabar Do nada o garçom vem me chamar Seu Neto LX A bebida acabou O que faz? Toca Catoaba Catoaba E bum O que é da torcida sozinha Mas já não brinca Cato 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 Música Eu tenho uma peça muito louca E no baú se fino Agora você tava bombando Até eu ensinar cada De nada eu achou LX, a bebida acabou O que é que eu vou fazer, meu pai? Pegue a catula, meu pai Cadê o ar, vai embora O que é que eu consigo mais sozinha? É do ar, vai pro meu Eu venho aqui, eu sei que a chazinha Mas já não É do ar, vai pro meu Cadê o britinho da minha galera? Vem ver como o rico vive o sucesso mundial Eu disse que aqui tá tudo bem Tô nem aí, tô nem pedindo Vem ver se eu pego pra arrasar Sucesso é isso aí, hein? Eu gosto de olhar Eu gosto de olhar Velas vim, abraçam Deixa o meu pescoço Ate, chão, fome Eu gosto de ir 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 Meu nome é Duqueza Produções Vão de Loroz Comissão, organizadora, Ronaldo Té, fome, x E mais sucesso É muito hoje em maçã E a torcida do cruzão Meus de ir Rolado, aguentar Eu gosto de ir Onde eu fiz Até recorrer E a torcida do cruzão Eu me deixei do prazer Deu Eu gosto de ir Eu gosto de ir Eu gosto de ir E ela estiver Eu vou Até rodar o churaco E a torcida do cruzão Só o arrego Eu me deixei do prazer Eu fiz Eu gosto de ir Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Vai ser meu amor É o chiu da chão Quanto que dão pra lidar Jogar a bundinha pra cima Vai! É o que eu de pegar Levãoia o que valeu É o amanhecer Quem é o que eu de pego Provãoia o que eu de pego Qual o que eu de pego Vai, eu de pego Vai pegar Ou eu de pego Levar pro bão Pedir pra parar Cadê o gritinho de Neto LX? Eu sou o gordinho mais gostoso do Brasil! Nortinho de N amplitude Dorninho de N condomin price E pra eles 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 e eles 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 e eles eles , adoro Eu deixo a boca Meu ponto de mãos Meu ponto derujame E pês o seu pássaro Porque meu dois teimi Deixa o bate O meu sofrer Porra, chora, mata E a galera contra o chão do corpo E a galera do ente fogo E a galera contra o chão do corpo E eu não sofri, foi Eu me chamo da galera E a galera contra o chão do corpo Obrigado, minha galera Chão, chão E a galera contra o chão do corpo E a galera contra o chão do corpo